O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o orçamento de 2023. O texto já havia passado pela Comissão Mista de Orçamento e, com a aprovação pelo plenário, segue para a sanção presidencial. Entre outros pontos, o texto garante a viabilidade de promessas feitas na campanha pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, em 2023. Além do adicional de R$ 150,00 por criança de até 6 anos de idade. O salário mínimo de 2023 também vai ser um pouco maior a partir de 1º de janeiro. Será de R$ 1.320,00. A proposta do governo Bolsonaro previa R$ 1.302,00. O Congresso Nacional em foco com o jornalista José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve! Olha, no que depender de deputados e senadores, esse ano já acabou. O Congresso Nacional só volta em fevereiro para eleger os novos presidentes da Câmara e do Senado. Mas atenção, já renovado em mais de 50%. É a posse dos novos deputados e os senadores, reeleitos ou novidades, os que estão assumindo pela primeira vez o mandato parlamentar aqui em Brasília. Olha, pensa que todos foram embora? Não! Muitos estão aqui em Brasília à espera da tal execução orçamentária. É até o último dia do ano fiscal. E os seus interesses, as obras das empreiteiras ou as obras da Prefeitura, ainda estão pendentes aqui nos ministérios. Atenção! Apesar de todo mundo achar que Lula já é o novo presidente, quem manda e quem tem a caneta BIC é o presidente Jair Bolsonaro. E ele vai executar o orçamento até o dia 31 de dezembro. E é isso que querem os aliados do presidente, a liberação de recursos. A posse já está sendo preparada por Janja, a futura primeira-dama. Ela fez uma revista geral, desfilou pela esplanada dos ministérios, esteve duas vezes no Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes, onde Lula, com a faixa presidencial, vai fazer um discurso aos populares e em seguida começa o show da posse. É, Deus dê saúde, paz e muita sobriedade aos novos governantes, né? Mas por aqui a desconfiança é de que ele está fazendo tudo como no último governo e não se chega a um resultado diferente tomando as mesmas decisões. De Brasília, José Maria Trindade. Legenda por Sônia Ruberti